Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá chegando aos 19 mil fodásticos, lindos, maravilhosos inscritos, mano. Então, deem pra família Nunes, cês não vão se arrepender, são mais de 1.200 vídeos, já perdi a conta, é 1.200, quase 1.300 vídeos. E tem muito react, e muito unboxing, e muitas coisas diferentes que vocês vão gostar. Yeah! É tipo, se você é um fodinha, deixe seu joinha, sei lá o que que eu tô fazendo na minha vida. Mas enfim, mano, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente tá com um influenciador, né, um rapper, que eu gosto muito demais. Nossa, um rapper, né, eu acho que eu forcei um pouco a barra, mas enfim, ele faz música. Traduzindo, ele faz música, é o Zante, que hoje ele fez uma música de um meme gostoso, que é aquele do Totô do Nicolas Cagezinho, né, mano. Então, bora lá, o Prod Sanaki barra Kunza. Então, vamos quitar essa delícia, deixa o like e bora pra tela de reactzera, né, mano. Bora lá. Mano, isso aqui é muito bom, hein, gente, ó. Todo Nicolas Cagezinho, deixa o like, família. Cara, essa música é muito boa, mano. O baita spoiler do vídeo. Caraca, mano, muito bom, Fábio. Mano, a produção do Zante, a música, tudo sensacional, mano. Não é ser a meme. Como eu fiquei assim, porque hoje eu acordei todo o Nicolas Cagezinho. Eles falam de mim, eles falam de mim. Ela fala que me ama e quer ir até o fim. Os caras se perguntam como eu fiquei assim, porque hoje eu acordei todo o Nicolas Cagezinho. Se quer um flowzinho, só me peça. Aposto em mim, sou promessa. E esse cara rindo, é stress. E aí, Casimir? Meteu essa? É reactzinho, mano. Mano, salve pro Hero nesse react, mano. Esse story aqui eu fiz só pra me aparecer, já que eu tô Nicolas Cagezinho. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou isso. Caralho, rapaz. Cara, o Zante, esse beat tá sensacional, mano. O que ele fez? O que ele fez com o VMZ? Lindo demais, mano. Lindo demais. Enfim, família. Esse aqui, todo o Nicolas Cagezinho. Sensacional. Já tinha escutado. E eu falei, mano, eu tenho que reagir isso aqui. O mundo precisa ver isso. Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse reactzinho. Deixa eu botar a patela cheia aqui. Botar a música. E, mano. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. Deixa o like, família. Se inscreve aí que a gente tá chegando aos 19 mil fodásticos, lindos e maravilhosos inscritos. Beleza? Não deixa o teu like. Valeu, falou e fui!